E aí DJ LG, tudo nóis cachorro S.E.R.I.T. na favela, no baile elas ficam louco Oi, senta a piranha, vai! Senta a cachorra Oi, senta a piranha, vai! Senta a cachorra Senta a piranha, vai! 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 Senta a cachorra Eu sei que elas gostam, então joga o tico Tu tá ligado, eu te explico Deixa pra elas se cibar quando me ouve cantar E aí DJ LG, tudo nóis cachorro Oi, senta a piranha, vai! Senta a cachorra Oi, senta a piranha, vai! Senta a cachorra Senta a piranha, vai! 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 Senta a cachorra Tchurururu, tchurururu Vai! É bola, trava! E faz de um jeito Que nenhuma outra faz Ela senta a contrair Ela que contrair Ela senta a contrair, então vai! 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 Goetır! Senta a piranha, vai! Oi, varit! Senta a piranha! Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra É cachorra